Gente, a gente tá falando aqui que hoje tá tão quente. Olha só a temperatura que tá batendo hoje, gente. Tá muito quente. Oi, pessoal. Olha onde nós estamos, no Dollar Tree. Sim, primeira parada, Dollar Tree. Eu vim dar uma olhadinha aqui, que eu vim pegar arroz, na verdade. Mas eu olho tudo. E eu tô precisando dessas coisinhas pra prender... Pra fechar a sacola, sabe? Ai, já tem dias que eu falei que ia levar essa aqui. E não levei. Eu vou levar um desse. Já de cara aqui. Olha, oi, quanto é do mundo. Gente, tá tão quente hoje. Aqui dentro não, mas aqui em todo lugar nos Estados Unidos vocês vão ver ar-condicionado e tal. Mas na rua tá um absurdo de quente. Mas eu vou aproveitar, vou dar uma olhadinha, né? Ó, chegou mais coisas da... Ai, cadê a gente? Eu estraguei minha garrafinha. Será que eu vou encontrar outra? Outro dia eu vim aqui e não tinha mais. Ai, era tão linda. Ó, essa aqui é legal, né? Nossa, que legal é essa, gente? As coisas de... Olha só, eu adoro o verde. Eu não sei porquê. O verde sempre me chama atenção. Olha que lindo! Adorei essa garrafinha. Falou, né, filha? Hi! Com o pessoal. Hi! Manda um beijo pra todo mundo. Uau! Que beijo é esse? Gente, chinelinho, ó. Quem quiser chinelinho, dólar tem chinelinho, chinelinho. Todas as vezes que eu vim aqui tem coisas diferentes. Gente, ó, o pano de prato pink é a coisa mais linda. Agora, olha isso aqui. Gente, é tipo um cone de sorvete. Só que de plástico. Ah, não, olha que coisa mais linda. Nossa, perfeita, né? Muito fofo. Você vai levar a búbola, amiga? Uau! Deixa a mamãe ver isso. Às vezes essas coisinhas daqui não prestam, filha. Uau! Que bonito! Gente, essa parte aqui de coisinha pra criança. Olha o que que tem aqui. Play Doh. Já me falaram que no Brasil é tão cara essa massinha. Ela é cheirosinha. Nossa, muito bom. E tem todas as cores. Tem até rosa. Verde, amarelo. Esses dias eu perguntei pra vocês como é que cuida de orquíde. Eu tô querendo tirar ela do vaso dela. Porque ela não é um vaso. Ela tá num pote de vidro, sabe? Então, acho que eu vou... Olha que lindo esse. Acho que ela ia ficar bonita aqui, né? Gostei desse. Tem furinho no fundo? Deve ter. Ah, não tem. Mas acho que dá pra fazer, né? Uns furinhos. Hum, que bonitos. Ó, tem vários. Assim, coisinha de terra. Acho que eu vou levar um desse aqui pra pôr orquíde, ó. Esse aqui mesmo. Gente, olha que gracinha. Aqui tem umas coisinhas de jardinagem. Tem tudo, né? Aí eu tava olhando aqui. Olha, tem um monte de potinhos, assim, pra você plantar. Fazer plantinhas. Que lindo. Nossa, eu sou apaixonada. Eu queria muito aprender a cuidar de planta. Vou aprender ainda, se Deus quiser. Olha que lindo. Agora tá chegando 4 de julho. Muito legal. Chegamos aqui na parte de alimentação. Gente, olha o que que tem. Aquela marca. Eu comprei outro dia no Walmart. Paguei 2 e pouquinho. Mas era a embalagem de vidro. Mas é bem... É a mesma coisa, assim. Tipo, tem o tradicional e tem esse aqui, que é alho e tudo. E ervas. E eu paguei 2 e pouco aqui. Tá 1 dólar. Só que é de vidro, né? A de lá aqui, não. Agora, o que que eu vou pegar aqui? É o que eu sempre pego, gente. Que é o arroz. O arroz, gente. Eu só pego aqui. Não tem jeito. Peguei esses dias 1 do Walmart pra experimentar. Ah, não, gente. Não dou conta, não. Fica um negócio... É muito estranho. Não parece que é arroz, sabe? E olha que eu não sou nem de comer arroz. Mas o pouco, quando eu como, eu já não me estranho. É difícil, né? Vou pegar, acho que, 4 pacotes. Vamos lá, logo, 4 pacotinhos. Fica pra uns dias, né? Ei, coisa linda da mamãe. O que que você achou? Mostra aqui pro pessoal. Ai, é um pote. Acho que é de poçal, alguma coisa assim. Vamos ver aqui o que mais. Ah, eu vou pegar um pra ela. Pra Camille. Na verdade, ela gosta muito. Tem uma caixinha aqui de donuts. Que é sempre o que ela quer. Biscoito daqui eu não posso pegar pra coisa. Porque ela tem muita alergia. Muita mesmo. Então, Deus me livre. Não pode nem pensar. Fim, já cadê a sua caixinha de donuts? Será que não vai ter mais? Ih, eu acho que não vai ter, gente. Gente, olha que engraçado esse biscoito que eu acabei de achar aqui. Lembra muito o passatempo. É, meu amor. Lembra muito o passatempo do Brasil, ó. Não lembra? E é da marca do arroz. E do arroz é gostoso. Eu acho que eu vou levar. Só tem ele. Acho que tem mais alguns poucos. Vou levar pra experimentar esse aqui também. Ah, eu vou pegar, acho que um suquinho aqui de maçã. Desse aqui. Ah, eu gosto daquele ali, ó. Ele tem um sabor muito bom. Aqui tem uns suquinhos pras crianças, assim. Chá gelado. Vou tomar geladinho, na verdade, né? Que não tá gelado. E outros aqui. Refrigerante. Acabei de pegar isso aqui. Tem um monte de chuchinha de cabelo pra couro, gente. Porque pensa no chuchinho que some. Eu compro essas coisinhas assim, ó. Some rapidão. E tipo, eu nunca mais acho. Dificilmente volta a aparecer. Não sei. Não sei pra onde é que elas vão. Mas que elas sumem, elas sumem. As coisas tão bonitinhas. Um espelho, meu amor. Hi. Gente, olha o que eu encontrei. Isso aqui é pra colocar na porta pra pendurar roupa. E eu ia na UAS comprar isso aqui e achei no Dollar Tree. E não é tão ruim a qualidade. É pra pôr no closet das crianças. Então as roupinhas delas são pesadas. Tá ótimo. Ó, a Camille tá indo ali. Ó, o balão dela. Camille. Ó, vem, ó. Espera, mamãe, meu amor. Gente, olha quanta coisa fofinha. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar pra vocês itens de decoração aqui do Dollar Tree. Pra vocês verem que tem coisinhas de um dólar, mas tem umas coisinhas legais. Aqui tem umas coisinhas pra neném. E eu peguei aqui também, além disso aqui, eu peguei uma espuma de banho pras crianças. Acabou delas e elas gostam muito. Gente, olha o que eu achei aqui na parte de medicamentos. Coisa pra garganta sempre tem house. Se você quiser comprar house no Walmart, vai na parte de medicamentos, onde tem coisinhas pra aliviar febre, dor de garganta, essas coisas que vocês vão encontrar. Ó, esse daqui é de laranja, mas sempre no Walmart tem um milhão de variedades. Aqui é sempre esses mesmos sabores. É laranja e sereja. Olha o que eu acabei de achar aqui, gente. Gente, o Dove, nossa, esse aqui é muito cheiroso. É totalmente diferente daquele tradicional. Muito bom. Tô levando alguns. Vou levar também, tô olhando aqui. Esse daqui meu da cozinha tá acabando. Tá bem no finalzinho. Então vou levar. E também vou levar um desse. Às vezes eu vou jogar na pia pra deixar ela mais branquinha. É ótimo. Agora estamos chegando aqui no supermercado. Fica próximo aqui de casa. E eu vim pegar algumas coisinhas também. Poucas coisas. Mas vou tentar mostrar pra vocês aqui como que é, tá? Levar banana também. Passei logo aqui nessa parte que eu vou pegar algumas frutas e verdurinhas também pra semana. Gente, eu tô pensando em levar um coco pra fazer, sabe o que? Pra fazer din-din. Não sei como é que chama na cidade de vocês, mas lembra? Em Brasília a gente chamava de din-din. Aquele geladinho assim que a gente põe dentro o suco, essas coisas, põe no congelador. Pois é. Vou ver. Eu não sei como escolhe coco, gente. Outro dia eu comprei um e tava mofado. Não tava prestando pra nada. Vou levar esse aqui. Parece que esse aqui tá bom, né? Tem que olhar o que esse fundinho dele, é? Ó, esse aqui tá tipo rosinha. Será que tá bom? Ou será que não? Ó, esse aqui tem bastante água. E parece que tá assim, rosinha. Ai, será? Gente, não sei, escolher. É bom desse. Aí tem outras frutinhas aqui também, ó. Goiaba assim, tá bem amarelinha, né? Mas é porque é difícil, não tem aqui. R$2,48. Essa daqui tá R$4,98. Uma dessa. Muito bom, gente, isso aqui. Cheirinho bom. Aqui, mamão, R$0,98. Mamão é difícil achar um bom, sabe? Geralmente, não tem muito sabor. Jaca, que até hoje tô impressionada que tem jaca aqui nos Estados Unidos. Como assim? Gente, vou procurar agora, sabe o que? Limão. Acabei de achar o pacote de limão aqui, ó. R$2,98. Então é esse mesmo que eu vou levar. Eu peguei o pacotinho de dois e pouquinho, né? Mas tem aqui, ó. Quatro por um. Eu tô achando que eu vou levar esse, porque eu posso escolher. Sabia? Que aí eu consigo ver os que estão melhores. Acho que eu vou comprar esses. Quando eu passo aqui... Oi, meu amor. A mamãe vai levar um cake, tá bom? Sempre que eu venho aqui, gente, eu gosto de pegar um cupcakezinho de uns pequenininhos, mesmo, pras crianças, porque elas gostam da Camille mais, né? Então vou levar um desse aqui pequenininho, que aí que eu chegar em casa elas vão comer. Gente, queria tanto fazer pastel, as pizzas. As pizzas dos Estados Unidos é tudo igual, gente, o sabor. Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu queria muito fazer pastel, eu queria muito achar. Tem uma massa aqui, que ela é muito parecida com massa de pastel. Não sei se é aqui que eu encontro. Acho que aqui é só queijo. Não vai ter massa. Gente, esses queijos aqui, toda vez que eu fico olhando, eu comprei um, eu não lembro. Não sei se foi esse, gente, que era uma delícia. Olha, tem uns que são muito bons, acho que foi esse aqui, ó, que é tipo uma trancinha. Não é bem aquela, igual do Brasil, que o Brasil é muito bom, mas é gostoso. Todos esses aqui são bons. Eu acabei de sair ali dos ovos, peguei ovos, e agora eu vou pegar leite. Leite aqui tem tanto tipo de leite. Deixa eu ver qual que eu vou levar. Acho que eu vou levar esse daqui mesmo. Ó, esse daqui. Será que ele vai ver se tá a tampinha vermelha? Eu não sei, tá? Ó, 2% ou não sei o que. Vou levar esse aqui mesmo, tá bom. Gente, eu acho que eu achei. Mas isso aqui é tipo pra fazer tacos, sabe? Tortilhas. Será que fica, ó, essa daqui, ó, 50, 2,98. E, ó, tá vendo? Será que fica igual se eu fizer pastel com isso? Eu comprei um esses dias bem parecido, só que não era assim, não. Nome de tortilha, não. Comprei lá no mercado mexicano, no mercado latino, sabe? Eu acho que eu vou levar um desses. Vou levar um, eu vou levar esse aqui que tá mais retinho. Porque aí eu acho que eu consigo fazer pastel com isso, eu consigo. Vou levar esse, eu acho que esse aqui vai dar. Vou mostrar pra vocês depois se eu conseguir fazer pastel, eu coloco aqui no final, tá bom? Gente, estou indo aqui com as crianças, que hoje já tá com sono, tô indo pra casa. Mas eu peguei mais algumas coisinhas aqui, não deu pra mostrar que tava lotado de gente ali, ó. Peguei um queijo, peguei a carne pra fazer o pastel. E um cupcake, eu acho que eu mostrei, né? Enfim. Então, estou indo passar no caixa agora. Pronto, gente, acabamos de passar. Tô indo aqui com a minha ajudante, atravessar a pesta. Onde que é, mãezinha? Acho que a gente estacionou, foi aqui mesmo, desse lado. Vambora. Gente, aqui é o seguinte, ó, os carros param, viu? A gente tá atravessando e os carros estão tudo parados esperando a gente atravessar. Então, é obrigação deles. Eles têm que parar pra gente. Pode vir na manha desfilando, que os carros têm que parar. Né, meu amor? Você tá ajudando a mamãe? Tá pesado esse carrinho? Mais um pouquinho a gente chega. Pessoal, já cheguei da rua. Fui lá no ITB, no supermercado. E também passei no Dollar Tree. No Dollar Tree eu comprei algumas coisinhas que vocês viram. Arroz, sabonete. Enfim, algumas coisinhas de limpeza. E lá eu paguei 21 dólares, tá? Mas eu trouxe, ó, bastante coisinha. 21 itens, né? E eu passei também no supermercado e gastei 23 dólares. Que eu trouxe banana, umas frutinhas pra semana. Trouxe ovos, né? Tudo que vocês viram lá. Gente, agora eu vou começar a fazer o quê? Vou começar a fazer a carne. Coloquei aqui cebola e pimentão vermelho. Vou começar a fazer aqui a carne. Eu comprei essa pra fazer o pastel. Vamos ver se vai dar certo, gente. Tomara que dê certo. Tô muito ansiosa. Aqui desse lado eu deixei o arrozinho ficando pronto. Daqui a pouquinho tá prontinho. Gente, mudança de plano. Olha só. Fui tentar fechar o pastel. A massa é muito seca, ó. Ela quebra todinha. Ela não fecha. Então o que que eu vou fazer? Vou fazer tacos. Vai ser o jeito. Vou usar isso aqui pra fazer tacos. E vai ser o que dá, né, gente? É o que tem pra hoje. Não serve pra pastel. Que pena. Gente, eu vou tentar fazer aqui o taco do jeito que eles fazem. Eles pegam a massa. Aqui a gente joga um sprayzinho desses de manteiga, sabe? E aí deixa a frigideira esquentar. Eles colocam o taco aqui. Dá uma metidinha de um lado e do outro. E vai colocando num pratinho assim. Depois a gente pode montar o taco. Ó, tá vendo? Vai ficando assim, ó. Aí quando tiver assim, o que já tá ficando bom. Daí você tira. Vai pondo num pratinho. Ó, eu vou desligar aqui só pra vocês verem como que eu vou montar o taco, ok? Ó, eu vou pegar aqui dentro uma fatiazinha desse queijo. Ele vem assim nesse papelzinho. Só mesmo pra dizer que tem um queijinho aqui em cima, né? Eu tô tentando fazer tudo com uma mão só, gente. Tá difícil. Mas eu vou conseguir. Aí, isso daqui foi... Eu tô me baseando em uma que eu já comi, que eu gosto muito. Aí eles pegam a carne moída. Pode fazer com carne. Pode fazer com... Com frango. Pode fazer com presunto. Enfim, aí pega a carne moída, faz assim. Aqui eles colocam... Mousi. É, meu amor. Aqui eles colocam assim, ó. Cebola com... Com esse cheiro verde. E daí você... Mousi. Come assim. Ó. Olha que delícia. Aí você põe assim, você pode colocar limão e tal. Então eu vou fazer os outros. E aí depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficaram, ok? Gente, acabei de terminar de fazer os tacos. Ficou muito bom. Eu fiz com dois, assim, porque fica melhor. Ó, eles são assim. Aí é só comer. Eu sempre como com limão. Eles sempre me dão limão quando eu vou comer taco por aí. Eles oferecem. Fica muito bom. Mas isso aqui, gente, você pode usar, fazer guacamole. Você pode fazer o molho que você quiser, sabe? Fica muito gostoso. Nossa, eu adorei. Queria comer pastel, mas vou comer taco mesmo. Pessoal, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não esqueçam de deixar o like de vocês aqui. Também se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho